Só me resta pensar em você, só me resta, não lhe esquecer, meu amor, não lhe esquecer. Se santos vêm, então tudo bem, mas se algo, vai, vai, não lhe esquecer, meu amor. Só me resta pensar em você, só me resta, não lhe esquecer, meu amor, não lhe esquecer. Se santos vêm, então lhe esquecer, meu amor, não lhe esquecer. Se santos vêm, então lhe esquecer, meu amor, não lhe esquecer. Se santos vêm, então lhe esquecer. Se santos vêm, então lhe esquecer.